Kiyomi Haunterly Eu achava antes da minha pesquisa Que começou por acaso Por sinal, mas antes de eu passar a estudá-la Sabe? Olhar mais sobre ela Eu achava que ela era só Uma monstrinha fantasma Fofinha e bonitinha como qualquer outra De Monster High, mas Quando eu passei realmente A olhar só sobre ela Me deu conta de uma coisa, tipo, ela é eu Olá por hoje do Estimundo Cinza Eu sou o Leandro E cheguei mais um vídeo meu Daquela que eu espero que seja uma série minha De vídeos onde eu falo sobre Personagens, sobre elementos Coisas de Monster High que mais tem a ver Sabe, comigo, coisas que realmente Eles lidam de fato Que, bom, no meu caso, tem Que mais toca em mim Espero poder também fazer sobre vocês Mas, por ora, sou eu Mas aqui vai ser agora sobre a Kiyomi Haunterly Que eu acho que Muitos de vocês também vão se Eu acho que muitos de vocês também vão se reconhecer E muito nela Mas, antes disso Se inscrevam, compartilhem, comentem Deixem seu joinha Me sigam no Instagram Arroba o Leandro Roxo Lembram a hashtag Fica em casa E hashtag Meuscritos Estamos quase lá Na reta para 1k deste canal É isso aí E vamos nessa Pois muito bem Kiyomi Haunterly Eu vou falar sobre ela aqui nesta minha série de vídeos Porque, honestamente Eu me reconheço e muito nela de verdade Quanto mais eu lia sobre ela Mais eu via sobre ela Mais eu pensava Ok, isso é realmente muito estranho Porque eu completamente me reconheço nisso Vou falar aqui uma frase dela Isso é quando ela fala para Draculaura Do porquê que ela assombrava ela E Monster High em si Ela diz o seguinte Ela diz o seguinte Eu não estava tentando assombrar você Ou assustar você Eu só É que eu amava olhar Monster High Vocês todas são tão legais com Vocês todas são tão legais com os seus freaky flaws Tão legais uma com as outras Que passar tempo com vocês monstrinhas em Monster High Me fazia me sentir Eu não sei, sabe? Colorida E é meio que por isso que eu me reconheço tanto nela Porque é exatamente assim que eu me sinto Sempre que eu vejo Ou leio Ou estudo Faço esses vídeos Sobre Monster High Me faz me sentir assim também Bem comigo mesmo E ver tudo aquilo Faz com que eu me sinto tão Tão mais feliz Tão mais Até aliviado em muitos aspectos de mim mesmo Que é E não é só nisso Não tem como eu não me reconhecer Na Kiyomi Eu não creio que eu nunca tinha notado isso antes Sinceramente How did High pra mim era o filme que eu menos me importava de Monster High Tá Não é Não Tá Não é Tá Tá bom Não é esse Mas tá ali na lista E ainda é meio assim Mas a Kiyomi Já passou pra mim Acho que é Vai virar símbolo deste canal É sério Vou tentar encaixar ela em algum lugar aqui deste canal Tá bom Mas ok Porque assim como eu E assim como muitos de vocês também Que eu sei Ela também assiste ou via Monster High Porque isso a fazia sentir bem consigo mesma E fora que ajudou ela realmente a superar todas as suas dificuldades internas Principalmente a sua timidez O seu enorme A sua enorme sensação de que ela não tinha importância Que ela era invisível Que ela era uma sem rosto Que ela é Tava tão na minha cara Eu não sei como eu não vi isso antes E ver tudo isso Assistir Monster High Principalmente a Draculaura Realmente fez Realmente fez Realmente fez Realmente fez com que ela Meio que realmente Fez Realmente fez com que ela realmente saísse da sua casca E sabe Que acabou virando a fantasma mais popular do colégio Tá bom Mas como que ela fazia isso Como que ela realmente conseguia assistir Tá Nós sabemos como Mostrou lá obviamente Mas eu vou aqui realmente explicar como isso aconteceu Como isso começou na verdade E também vou mostrar que ela também já veio ao Brasil Tá Não esse Brasil É um outro Brasil Mas eu já explico Todos nós sabemos aqui Nós que vimos Hothead High Que a Kiyomi Ela consegue vir portais Entre o mundo fantasma E o mundo sólido O mundo humano Monstro Tá bom Ela consegue fazer isso Que este é um poder Muito raro Entre os fantasmas É certo Muito raro mesmo Que não é também característico Dela Do tipo de fantasma Que ela é Que ela é filha de um Nupera Bo O famoso fantasma Sem rosto japonês O famoso fantasma Sem rosto japonês Além do banho japonês Mais banal possível Mas ok E foi assim que ela usou estes portais Para poder tanto assistir ao mundo monstro Assistia no Monster High Também assistia ainda mais a Draculaura E depois até meio que assombrá-la Vou assim dizer Mas só porque ela queria se envolver muito Continuar ali Vivendo ali naquele mundo Que era melhor Tão similar comigo Que chega até a ser desconfortável Mas como isso começou Bom Genuinamente Também até similar comigo Meu Deus do céu Foi numa noite Depois de um sonho bom Basicamente Muitas coisas boas Da minha vida Nasci desse jeito E também Acabaram sendo péssimas depois Mas tá bom Enfim É o seguinte Ela estava dormindo E tendo um sonho Ok Sendo uma Sem rosto Naquele colégio Se sentindo assim Sem importância Ser tímida Retraída Não tendo amigo Sua única amiga Tendo indo embora Para o mundo sólido Que é a Spaggmindergast Enfim Tudo isso Sonhar Ela muito recorrentemente Tinha sonhos maravilhosos Onde principalmente Ela vivia em um outro mundo Mais principalmente Em que ela vivia em um outro mundo Onde ela era mais Feliz Era diferente Dos seus dias Dias normais De uma fantasma sem rosto E numa dessas noites Tendo estes sonhos Que ela é sólida Ela está no mundo sólido Principalmente Correndo Pela grama Sentindo a grama nos pés Sentindo o chão O chão Sentindo o chão duro nos pés Essas coisas Ela era sólida Estar em outro mundo Ela estava em outro mundo E depois o sonho mudava E ela estava numa festa Super legal Super sabe Tinha outros sólidos também Tinha outras pessoas também Só sólidas Eram todos sólidos ali Tinha música Tinha dança Tinha ela dançando Ela sendo diferente Do que ela é normalmente Sendo mais feliz Era um outro mundo Muito melhor E ela acordava E é terrível Quando você acorda De um sonho desse Sinceramente Você só quer voltar pra lá E foi isso que ela tentou fazer também Tentou voltar pra lá E ela tentou Pensou Tentou Imaginou Foi E foi assim Que acabou surgindo Acima dela Um Vou falar Buraco Estranho Com aquelas Coisinhas roxas E ela percebeu Que aquilo Era um outro mundo Ou pelo menos Parecia ser isso E ela achou Que fosse o mundo Dos sonhos Que ela poderia Já que ela estava Teve um sonho Acordou Pensou no sonho Aí surgiu esse buraco Então pensou Ok é o sonho Eu posso abrir isso aqui E ir para esse mundo Dos sonhos Onde eu posso ser Melhor Mas foi muito rápido E foi assim Que ela descobriu Este poder Tudo bem Estudando Olhando Pesquisando Praticando Ela se deu conta De que isso Não era um mundo Dos sonhos Era um mundo Dos sólidos Isso era um mundo Dos sólidos Ela conseguia Uma das pouquíssimas Fantasmas do mundo Que conseguia abrir Um portal Entre o mundo Fantasma E o dos sólidos E praticando Foi assim Que ela acabou Descobrindo Monster High E começou a Assistir A Monster High Ela podia ver Este portal E ficava Olhando Ouvindo Assistindo Principalmente A Draculaura E ela ficava Sempre imergida Nisso Sempre assistindo E sempre assistindo Porque era Tão melhor Ver aquilo Era tão Mais reconfortante Até mesmo Cruzar o limite Do legal Dos fantasmas Da lei fantasma E realmente Ir para este outro mundo E começar A participar Assombrada com o Laura E etc Aquelas coisas Mas era só Ela querendo Se envolver O máximo Possível Ali naquele mundo E fazendo Isso Querendo ao máximo Poder replicar Aquilo Querendo ao máximo Poder replicar Aquilo que ela fazia Aquilo que ela Assistia No mundo Aquilo que ela assistia Em Monster High Ela queria poder Também De alguma forma Passar isso Para o seu mundo Então ela começou Imitando O Dracula Começou Começou Dizendo alguma coisa Aqui assim Fazendo uma das Piadinhas Da Draculaura Sabe De Monster High Começou Meio que Repetindo aquilo Em How to die high Ela só Queria ao máximo Possível Recrear Aquilo que ela assistia Naquele outro mundo O mundo dos sólidos Mas Em Monster High Com a Draculaura No seu mundo normal Na sua realidade Na sua própria vida Que até então Era muito infeliz Mas Tendo aquilo Monster High Fez com que ela Se abrisse E tentasse um pouco mais Até que ela conseguiu Citar quem é E nessas suas tentativas De Isso Até que isso acabou Levando ela Também tentar Imitar O estilo Da Draculaura Suas roupas Vestimentas Moda E etc E foi assim Que ela acabou Vindo para a ilha High Brasil Uma ilha Fantasma Do mundo Fantasma De Monster High Que existe aqui Quer dizer Não que existe aqui É uma ilha Que sumiu Tinha uma Atlântida A ilha desapareceu E tem também Uma outra Que é a High Brasil Uma ilha Que possivelmente O consenso Hoje é que Ficava próximo Da Irlanda Nessa partezinha aqui Tá aqui no mapinha Essa coisa aqui é vermelho Essa é a ilha Fantasma High Brasil Uma ilha que sumiu Tem mapas Muito antigos Mas Sumiu Basicamente É tipo É uma lenda Muito doida Que eu não fui Muito a fundo Tá Mas ainda assim É muito louco E eu não sei Por que se chama High Brasil Tá Mas é este o nome High Brasil A ilha fantasma Que desapareceu Que nem Atlântida Mas ok Só que em Monster High O universo lá Tem essa ilha fantasma E ela foi pra lá Comprar tecidos Roupas Acessórios Coisas Poder Sabe Montar seu estilo Draculaura Barra Que homem Barra Fantasma E ela decidiu Ir nesta outra ilha Mesmo Porque ela Tipo Queria fazer tudo Sozinha Era a missão Dela E ela não queria Que ninguém visse ela Ninguém de Halted High Ela queria realmente Poder explorar mais E tanto que Ao chegar nesta ilha Já incorporada Já empoderada De Monster High O espírito de Monster High Ela até Meio que Venceu a timidez Ela ganhou Ela sabe Conversou Foi realmente A fundo Foi Mais aberta Aquela ilha Já começou Ali a sua Transformação Ela finalmente Começou realmente A mudar Se abrir Para o mundo Coisa que ela Sempre sonhou em fazer E tudo isso Apenas porque Ela queria De tanto Assistir Monster High De tanto Adorar Draculado De tanto Assombrá-la Também Ela só quis Poder Sabe Ser melhor Só queria Poder se sentir Daquele jeito Que ela se sentia Vendo Monster High Ela queria Poder se sentir Assim também Na sua vida Real De novo Eu tenho Sempre que Falar isso Exatamente Como eu Embora Só esteja Fazendo Isso A minha Versão De Kiyomi Hoje Com este Canal Com vocês Esta é a minha Versão Da Ilha Fantasma De High Brasil É por isso Que por sinal De alguma forma Vou conseguir Encaixar Kiyomi Houtel Aqui neste Canal Porque Ela vai virar Tipo Símbolo Deste Canal Porque Ela é Muito Eu Eu não consigo Não me Reconhecer Nela Sua Timidez Ser fechada Perder Sua Amiga Perder Sua Amiga Perder Sua Amiga Entre aspas Ficar ainda Mais Fechada Ainda Mais Retraída E Tudo Isso E Realmente Sentir Infeliz E se sentir Infeliz Com a sua Vida Até Que ela Achou Monster High E Com Isso Ela Conseguiu Se abrir Mais Para Novas Coisas Como Eu Espero Também Poder Fazer Bom Pessoal É Isso Muito Obrigado Este Aqui Mais Vida Essa Minha Série De Coisas De Monster High Que Sabe Me Tocam Mexem Comigo Primeiro Foi Com a Scarry Screams E A Sua Voz E Meio Óbvio Porque Eu Mas Tá Bom Desta Vez Foi Muito Eu Também E Muitos De Vocês Também Que Eu Sei Que Vocês Já Contaram Aqui Embaixo Mas Tá Bom Enfim Bom Mas É Isso Muito Obrigado Escreva Se Compartilha Comente Deixe seu Joinha Comente Aqui Embaixo Se a história Também Tocou Vocês Também Tem A ver Com Vocês O que Vocês Sentem Outros Também Elementos De Comentem Bom Mas É Isso E Até O Próximo Vídeo Até Mais